Quando vejo o sol brilhar Guiando o meu caminho Não podemos esquecer Mil motivos pra viver Gente nem aí pra vir Esquecendo da família Sem querer agradecer Só de poder acordar Só de poder acordar Nesse mundo então viver Me deixa o dom de propor e poder e cantar Esperança, alegria e sonhos ao amecer Me deixa o problema também sabedoria Quando desistia ele me erguia Por isso agradeço pelo meu viver Obrigado meu Pai Obrigado meu Deus Por tudo que o Senhor me deu Obrigado meu Pai Obrigado meu Deus Por tudo que o Senhor me deu Quando vejo o sol brilhar Guiando o meu caminho Não podemos esquecer Mil motivos pra viver Mil motivos pra viver Gente nem aí pra vir Esquecendo da família Sem querer agradecer Só de poder acordar Só de poder acordar Só de poder acordar Deixa o mundo então viver Me deixa o dom de propor e poder e cantar Esperança, esperança Esperança, alegria e sonhos ao amecer Me deixa o problema também sabedoria Quando desistia ele me erguia Por isso agradeço pelo meu viver Obrigado meu Pai Obrigado meu Deus Por tudo que o Senhor me deu Obrigado meu Pai Obrigado meu Deus Por tudo que o Senhor me deu Obrigado meu Pai, obrigado meu Deus Por tudo que o Senhor me deu Obrigado meu Pai